O extremamente desagradável com um patrocínio. Olha, espera aí. Mas onde é que está na joelha? Mas nós estamos em direto. O extremamente já devia ter começado. E agora? Pois aconteceram coisas realmente estranhas. Por exemplo, entrou no meu local de trabalho um senhor austríaco. E Júlia, eu não sei quem é o senhor, só sei que é um terapeuta. Eu não estava lá no meu local de trabalho. Eles falaram com o meu marido e no dia seguinte voltaram ao meu local de trabalho para me dizerem que eu tinha de parar durante um tempo, senão ia a doacer. O quê? Um senhor austríaco? Mas o que é que eu lhe disse? Deve ter dito assim, Joana, tens que fazer uma pausa, senão vais a doacer. E então? E agora? Então, agora continuam vocês. Fazem as duas, as três da manhã e depois eu um dia destes volto. Também não vou demorar assim tanto. Olha, pronto. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Tchau.